O título da mensagem de hoje é A Verdadeira Proposta de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e vamos tentar entender o que a Bíblia fala sobre a proposta de Jesus para todo aquele que crê no Senhor Jesus para toda pessoa que é transformada pelo poder de Jesus e eu queria que você prestasse muita atenção porque essa mensagem pode mudar o rumo da sua vida. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 1 é o momento em que Jesus vai enviar os seus apóstolos de dois em dois por várias cidades. Ele quer expandir o reino. Ele quer anunciar as verdades da palavra para o máximo de pessoas. E ele manda os seus discípulos em dupla para pregarem por vários lugares ao povo de Israel. Apenas ao povo de Israel nesse primeiro momento. depois ele vai conferir a Paulo e os seus discípulos a missão de pregar o Evangelho aos gentios ou seja, os outros povos. E aí Paulo vai para Tessalônica Paulo vai para Filipos Paulo vai para tantos lugares vai para Grécia pregando a outras pessoas e outros povos também a mensagem do Evangelho. E quando ele vai mandar essa gente olha o que acontece Mateus capítulo 10 diz assim chamando seus doze discípulos deu-lhes autoridade para expulsar de espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus o publicano Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão o Zelote e Judas Iscariotes que o traiu Jesus enviou os doze com as seguintes instruções não se dirijam aos gentios nem entrem em cidade alguma dos samaritanos antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel por onde forem preguem esta mensagem o reino dos céus está próximo curem os enfermos ressuscitem os mortos purifiquem os deprosos expulsem os demônios vocês receberam de graça deem também de graça não levem prata nem cobre nem seus cintos não levem nenhum saco de viagem nem túnica extra nem sandálias nem bordão pois o trabalhador é digno do seu sustento na cidade ou povoado em que entrarem procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem ao entrarem na casa saúdem-na se a casa for digna que a paz de vocês repouze sobre ela se não for que a paz retorne para vocês se alguém não os receber nem ouvir suas palavras sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade eu lhes digo a verdade no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade e eu os envio estou enviando como ovelhas entre lobos portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas tenham cuidado pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios mas quando os prenderem não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo naquela hora lhes será dado o que dizer pois não serão vocês que estarão falando mas o espírito do pai de vocês falará por intermédio de vocês o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão todos odiarão vocês por minha causa mas aquele que perceberá até o fim será salvo meus amados Jesus chama os seus discípulos e fala para eles olha hora de vocês colocarem em prática tudo que eu ensinei para vocês ao longo desse tempo eu tenho ensinado muita coisa eu tenho mostrado para vocês muita coisa eu tenho revelado para vocês os ensinos do coração do pai mas agora é hora de vocês irem a todo povo de Israel e anunciarem as boas novas e anunciarem a fé e anunciarem o meu amor e anunciarem as minhas propostas para essas pessoas e aí qual é a proposta verdadeira de Jesus vamos lá primeira coisa que Jesus propõe pregar a chegada do reino dos céus do versículo 7 a gente lê assim por onde forem preguem essa mensagem o reino dos céus está próximo o reino dos céus está próximo essa é a mensagem a mensagem não é a riqueza está próxima a mensagem não é o poder está próximo a mensagem não é você é cabeça vai mandar em todo mundo e todo mundo vai ficar debaixo dos seus pés a mensagem não é você vai se vingar de quem pisou em você a mensagem não é você vai dar a volta por cima e ainda vai arrebentar com quem ajudou você a ficar embaixo a mensagem não é essa claro que o nosso Deus pode nos promover nos levantar nos edificar nos abençoar claro que Deus pode abrir portas sobre a nossa vida isso é óbvio mas o que ele disse é digam o reino dos céus chegou o único que viveu o reino dos céus totalmente foi Jesus em outras palavras Jesus está dizendo vá pelos cantos todo Israel e diga você quer saber como é que é o reino olha para Jesus você quer saber como é que é o amor do reino olha como ele ama você quer saber como é que é a prudência do reino a bondade do reino a longanimidade do reino como que é o domínio próprio do reino quer saber como é que é a alegria do reino a paz do reino olha para Jesus ele chegou ele é o abençoador fora dele não há reino e eles não apenas pregavam porque no versículo 2 vai dizer no versículo 1 vai dizer desculpa no versículo 8 diz assim curem os enfermos ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos expulsem os demônios em outras palavras está dizendo olha vocês vão levar a mensagem do reino e vão mostrar que o reino tem poder a mensagem do reino tem poder ela não é só discurso ela não é só uma decoreba ela é uma palavra viva que transforma pessoas que cura pessoas que liberta dos demônios que liberta dos vícios que faz o marido que nunca amou a mulher que sempre deu problema para essa mulher fez essa mulher sofrer que faz esse marido amar essa mulher de verdade que faz uma situação corrompida destruída ser totalmente sanada pela influência do senhor leve essa mensagem diga que aquele que foi profetizado chegou hoje em dia tem uma mensagem que tem sido pregada com muita força é uma mensagem da graça a bíblia fala de graça mas hoje está se pregando muito uma hiper graça uma coisa do tipo assim olha Deus tem graça sobre a tua vida então pode fazer o que você quiser pode fazer o que você quiser que Deus vai te perdoar já está perdoado e você já é salvo então fique em paz olha só preste atenção numa coisa câmeras em mim não tem graça sem verdade pastor o que o senhor quer dizer vou dar um exemplo alguém fala pra mim assim pastor eu posso beber todas pegar as mulheradas todas eu posso sair por aí aprontando então pode pode é eu posso aprontar e trair minha mulher ela não vai saber não mas eu vou trair tal e eu posso sair por aí bebendo me enxergando de repente até ir nos prostíbulos pode pode vai lá como é que é o nome disso graça eu continuo te amando apesar do que você faz eu continuo te aceitando apesar do que você faz eu continuo querendo o teu bem apesar do que você faz agora você quer saber o que que é verdade verdade é a bíblia diz que adulto ele não vem entrar no reino do céu a bíblia diz que fornicador não vai entrar no reino do céu a bíblia diz que um homem deve amar uma mulher e deve ser leal a ela e essa mulher tem que ser leal a esse homem para que o senhor os prospere e os abençoe senão eles estarão no rumo da decadência e do inferno a graça não funciona sem a verdade pastor mas eu pode é para você mesmo eu continuo te amando eu continuo acreditando em você eu continuo tendo esperança em você mas olha saiba a verdade porque se você confiar numa graça sem verdade você está confiando numa graça mentirosa isso não é graça isso é desgraça pensa nisso pensa nisso anunciemos o reino ei existe um céu existe um inferno e Deus quer que você viva nessa terra o melhor dessa terra mas Deus está muito pouco preocupado com essa terra diante do que é a eternidade essa é a mensagem da bíblia o senhor está separando uma turma que quer viver com ele a eternidade ele está montando uma família para viver com ele a eternidade isso aqui gente isso é passageiro a gente tem que se converter conhecer o senhor no nosso coração para viver no céu não entrará no céu aqueles que tem mãos sujas tem uma canção antiga que diz senhor quem entrará no santuário para te adorar senhor quem entrará no santuário para te adorar quem tem as mãos limpas e o coração puro não é vaidoso e sabe amar quem tem as mãos limpas e o coração puro não é vaidoso e sabe amar irmãos isso é um salmo é um salmo que diz que não vai entrar no céu em iniquidade que nós temos que aperfeiçoar nossa vida é o reino dos céus que nós temos que anunciar sem medo ah pastor muita gente está indo para a igreja e ouvindo sobre como vencer como empreender como conquistar isso está na bíblia está certo legal isso aí mas não é tudo não é tudo o principal é que você se converta que Jesus seja senhor da sua vida que ele seja o rei da sua vida se não você conquista tudo nessa terra e não vai conquistar nada no céu essa é a mensagem do reino o senhor quer te salvar por isso ele morreu numa cruz o filho dele foi para a cruz em seu lugar morreu numa cruz para te salvar para mudar sua história para te encher de graça e de favor amém segunda coisa que ele propôs ele propôs abençoar sem se beneficiar no versículo 8 diz de graça de recebestes de graça dai falou cura os outros abençoa os outros dá conselho faz gabinete visita no hospital não cobra nada não eu te salvo e eu te uso para abençoar vocês vão por aí vocês vão libertar os cativos vocês vão curar as pessoas vocês vão anunciar a salvação por favor não achem que é de vocês o que eu estou dando de graça eu estou te dando de graça você dê não cobre para fazer as coisas não cobre para operar milagres não cobre para entregar revelação isso é feitiçaria meus amados irmãos de graça recebestes de graça dai terceira coisa que ele propôs trabalhar sem garantia de sustento porque no versículo 9 e 10 vai dizer não leva nem ouro nem prata nem cobra em seus cintos não leva nenhum saco de viagem nem túnica extra nem sandália nem bordão pois o trabalhador é digno do seu sustento ou seja vai e vai duro vai e vai duro sai pelos cantos aí pregando vai duro vai confiando que você é digno do seu salário eu vou te sustentar eu vou te sustentar vocês são os trabalhadores do reino eu vou sustentar vocês eu vou dar a vocês o suprimento que mais que ele propôs se hospedar de favor eita ferro hospedagem é fogo é ou não é? uma vez eu fui eu fiquei hospedado tinha um intercâmbio da igreja que eu era membro com uma igreja de São Paulo e aí me colocaram na casa de uma irmãzinha nova convertida e aí eu acho que anunciaram na igreja quem quer hospedar e aí ela me hospedou e eu fui lá para ficar hospedado na casa dela gente pensa no lugar que estava frio e não tinha aquecedor nenhum e batia um vento que entrava não sei por onde que demônio que mandava aquele frio naquele quarto e chegava de noite em casa do culto a gente chegava de noite e não tinha comida nenhuma e não tinha nenhuma padaria perto para falar assim irmão vou só de fora rapidinho e dormia com fome acabava o culto vinha e pronto e não tinha comida falei meu Deus jejum mesmo aleluia mas ela estava fazendo com tanta boa vontade ela não estava entendendo o que tinha que fazer o que não tinha que fazer ela era nova convertida e ela me hospedou lá e nem água quente eu acho que tinha no banho eu acho que não tinha eu acho que tinha mas era tão fraco o chuveiro que era sabe aquelas gotinhas que ficam pingando do lado vem uma aguinha quente tem uns pingos gelados é ou não é? tu está assim e fala graça demônio o tempo inteiro quando vem um pico fala filha da mãe bandido é assim que a gente se sente lá às vezes num chuveiro desse mas ela fazendo com o maior amor com o maior carinho mas não foi fácil não e eles iam ter que viver isso o versículo 11 diz assim olha na cidade ou povoado em que entrarem procurem alguém digno de recebê-los e fique na sua casa até partirem fica de favor mesmo chega na cidade e fala alguém pode deixar eu dormir aí? e a casa que abrir você vai lá e dorme lá com o que tiver olha a proposta ainda ser perseguido e odiado pô agora ficou legal versículo 16 vai dizer assim ó eu estou enviando como ovelhas para os lobos portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas 17 tenho cuidado pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas meu Deus que proposta boa você vai chegar na cidade vai ter um lugar que vocês vão tomar umas lambadas vai ter lugar que vocês vão apanhar por causa do meu nome o que mais que ele propõe? ser violentado ser violentado e o que mais que ele propõe? olha isso ser traído pela família versículo 21 o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão meu Deus do céu que maravilha não é? o Senhor propôs que eles fossem pregar debaixo de sacrifício agora tem um detalhe que chama atenção sabe qual é? é que eles foram e tem um segundo detalhe interessante eles voltaram felizes da vida e tem mais um detalhe interessante eles continuaram nessa vida depois e tem mais um detalhe interessante eles morreram vivendo isso e felizes de morrer por essa causa esse discurso aqui não é um discurso agradável para a maioria de nós porque a maioria de nós passa a semana inteira vamos combinar vamos ser sinceros vivendo para a gente quantos aqui lutaram a semana inteira para trazer uma pessoa aqui no culto hoje? quantas pessoas passaram a semana inteira lutando para levar alguém em uma célula? quantos aqui fizeram uma visita essa semana uma visita para falar do amor de Deus a alguém? quantos aqui pregaram para o motorista de aplicativo ou de táxi que você pegou? quantos táxis você pegou e para quantos você pregou? de todos que você pegou? a maioria de nós vive para a gente mesmo eu peguei uma carona com um homem lá em Navegantes em Rio do Sul até Navegantes sexta-feira à noite ele tem 59 anos ele é um dos pastores da igreja agora sabe o que ele me falou? que ele se converteu com 50 anos porque nunca tinham falado para ele de Jesus falei não tinha igreja? tinha tinha igreja católica tinha igreja luterana mas nunca me falaram de Jesus tinha as igrejas lá mas nunca ninguém me abordou para falar de Jesus os católicos passavam por mim os luteranos passavam por mim todo mundo passava por mim mas nunca ninguém me parou para falar em Jesus te ama quer mudar tua vida você precisa entender que você precisa se converter nunca aconteceu meus amados a maioria de nós vive por nosso umbigo e eu não estou dizendo para você que o que o Senhor quer é que você seja um sofredor e que a sua família se volte contra você e que todo mundo que vai para Jesus isso tudo que aconteceu vai acontecer com você também não o princípio aqui não é que Deus quer que você viva o sofrimento ele quer que você viva para ele independente do sofrimento ele quer é que você esteja com ele seja no momento bom ou no momento que não seja bom no momento da fartura ou no momento da escassez no momento da vitória ou no momento de alguma derrota no momento em que você é ouvido e no momento que parece que Deus não te ouviu o que ele está dizendo é ei vocês estão comigo só para o bem bom só na hora que eu multiplico o pão e o peixe ou na hora que eu tenho a pesca maravilhosa em que Pedro jogou a rede e 153 peixes vieram e eles assaram o peixe adoidado tinha tambaqui pacu tilapia tinha tudo nesse dia tucunaré comer do bom e do melhor assadinho gostoso vocês estão comigo nessa hora ou vocês estão comigo para tudo que der e vier o centro da vida não é você é Deus e quando você vive para ele as bênçãos dele recaem sobre você não é focar em você que atrai as bênçãos é focar nele que faz com que a bênção te persiga te persiga ela vai atrás de você por que eles entraram nessa e ficaram hein gente por que será que esses homens entraram nessa proposta indecente e não saíram mais foram até o fim primeiro motivo porque provaram de um poder que nunca viram em lugar nenhum versículo 8 diz curem os enfermos ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos expulsam os demônios eles chegavam nas cidades expulsavam os demônios a lepra que era o mal da época o câncer da época uma doença sem cura eles oravam pelos leprosos e a pele ficava limpa eles começaram a provar de um poder na vida deles que eles nunca imaginaram que fosse possível eles viam Jesus fazendo mas agora eles estão fazendo aí você diz assim pastor naquela época acontecia isso tudo por que agora não acontece? porque a gente não vive essa vida que eles estavam levando porque a gente está mais preocupado com a conta para pagar com o carro para trocar com a reforma da casa com a compra do apartamento da praia do que em viver para Deus se a gente vivesse como eles vivem a gente teria as mesmas manifestações e o poder que eles ganharam essa é a questão eles provaram de um poder escandaloso incrível inimaginável e esse poder era para servir para expulsar o demônio para curar para abençoar para transformar não era para benefício próprio eles chegavam no lugar e eles não tinham poder para fazer aparece um um Big Mac por favor uma costelinha com fritas não o poder não era para benefício próprio o poder era para abençoar Deus nunca dá do poder dele para você usufruir ele dá do poder dele para você ser instrumento quando alguém está querendo usufruir enriquecer em cima do poder que Deus dá ei a glória de Deus já foi embora está só fingindo é questão de tempo a queda meus amados irmãos segundo lugar por que que eles entraram nessa e não saíram porque eles entenderam que a excelência da vida cristã é viver pela fé repete comigo a excelência da vida cristã é viver pela fé olha o que vai dizer o versículo 9 e 10 que a gente já leu não leva ouro não leva prata não leva nada e eu vou suprir vocês a excelência da vida cristã é viver pela fé deixa eu te perguntar o que você vive pela fé hoje o que você faz pela fé qual é o desafio que você tem em nome do Senhor que envolve fé qual é a obra que você faz que só Deus poderia fazer por isso você depende dele para fazê-la porque se você fizer uma obra que você faz no seu braço na sua competência você não precisa de Deus Deus quer que cada um de nós faça alguma coisa na sociedade faça alguma coisa onde a gente convive que reflita que Deus agiu sobre nós em as melhores programações os melhores projetos as melhores ideias a maior criatividade para o reino de Deus ainda não foi manifesta Deus está querendo levantar a gente que está sentada aqui me ouvindo para fazer coisa tremenda que vai mudar um prédio inteiro que vai mudar um bairro inteiro que vai mudar uma empresa inteira que vai mudar um setor do governo inteiro que vai mudar uma área do judiciário inteira mas você precisa estar antenado com Deus e viver algo pela fé se você não decidir viver algo pela fé você nunca vai ser desafiado você nunca vai ter uma postura corajosa a gente não está mudando a sociedade inteira porque a gente está dando mole nós já somos mais do que 25% da população brasileira se cada um ganhasse três para Jesus ganhávamos a nação o Brasil seria o país mais próximo do mundo o país mais educado do mundo as famílias mais abençoadas do mundo só depende de nós meus amados irmãos nós temos que entender isso você ter muito ter muito dificulta você viver pela fé a gente às vezes fala assim ah fulano coitadinho não tem nada sabe de uma coisa às vezes você deveria falar assim fulano coitadinho tem tudo sabe por quê porque tem gente que porque tem tudo nunca vai olhar para Deus tem gente que quando a dor bate no peito sabe o que ele faz entra numa loja e compra um negócio caro quando a dor bate no peito sabe o que ele faz compra uma passagem aérea e vai para um hotel sete estrelas vinte estrelas lá no raio que o parta para fingir que ele é feliz e nunca vai se voltar para Deus às vezes você que foi violentado maltratado que passou dificuldade que passou fome você sabe o que é dificuldade e você sabe que você não se basta e aí você de repente olha para Deus quem que é o coitadinho o rico ter tudo pode ser um impedimento para você viver pela fé abrir a geladeira e falar assim presunto de parma ou queijo de cem reais cinco gramas isso pode ser um grande projeto para você ir para o inferno não tem nada contra a riqueza eu só estou alertando o perigo que ela é com silêncio terceiro lugar por que que eles entraram nessa e ficaram porque a influência do Espírito Santo em suas vidas os encantou quando eles começaram pelas cidades pregando eles começaram a sentir algo do Espírito Santo que os encantou dá uma olhada no versículo 19 e 20 diz assim em versículo 19 mas quando os prenderem não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo naquela hora lhe será dado o que dizer pois não serão vocês que estarão falando mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês eles começaram a receber o poder e a sabedoria do Espírito pastor explica melhor deixa eu te explicar quem era Pedro um pescador pensa no homem bronco era ele sem cultura daqueles caras que resolvem tudo no tapa é assim Pedro era assim escreveu não leu tapa comeu era assim João João e Tiago filhos do trovão dois outros caras bronco as mãos calejadas assim tivesse que sair no tapa só um tapa dele esses caras foi com esses caras que ninguém apostaria que Jesus começou o seu ministério aí eu fico imaginando o Pedro ele chega num lugar aí as autoridades vêm falar com ele isso aconteceu lá no capítulo 4 de Atos Pedro começa a discursar e as autoridades os estudados falam assim meu irmão como é que esse cara pescador fala desse jeito ele teve com Jesus ele aprendeu com ele eles não falam como pescadores eles não falam como pessoas que não tiveram acesso a muito estudo eles não falam como pessoas que não eles falam com uma sabedoria incrível eu fico imaginando o Pedro quando ele estava assim diante das autoridades aí a autoridade fala assim fala aí o que você acredita aí o Pedro fala assim pois é o amor de Deus ele toma todos nós ele nos envolve e ele mandou o seu filho amado para que morresse no madeira em nosso lugar ele vira para o João e fala João sou eu mesmo que estou falando cara caramba meu irmão estou arrebentando fala a verdade João anota aí que eu não vou saber falar isso de novo não cara é o Espírito Santo aí ele continua pois bem cada um de nós pensa que pode tudo mas podemos todas as coisas apenas em Cristo porque ele é o princípio e o fim ele estava na criação do mundo e ele estará na consumação dos tempos e quando a gente se volta para ele a gente vive a experiência da vida eterna ele vira para o João e fala João agora arrasei aí João fala Pedro bacana para aquele cara que só contava piada lá na praia agora está arrebentando cara e ele fala olha o poder do Deus todo poderoso está sobre nós e quando a gente tem intimidade com esse Deus a gente fala coisas que transformam o coração dos homens e aí os caras tudo encantados ouvindo aquilo do pescador Pedro e o Pedro falando para o João João é inacreditável como é gostoso saber que não é a gente que fala mas é o Espírito Santo eles se encantaram com isso eles falaram não quero outra vida eu quero essa vida para mim nós queremos ouvir Deus audivelmente como Moisés escutou lá na montanha então meu querido não vai ser respondendo todo o zap zap que a gente recebe não vai ser assistindo as séries do Netflix então olha tem gente aqui que o Netflix está querendo cobrar a porção dobrada você não sai de lá se você lê essa Bíblia que nem se assiste série meu Deus do céu você já era teólogo internacional se você olha e noticiário que a mesma informação da manhã é a da noite sim ou não e conforme o jornal que você ouve só ouve mentira você já sabe tem jornal que às vezes eu falo assim deixa eu ver qual é a mentira do dia eu não vou lá para ouvir a informação para ouvir a mentira tem jornal de projeção nacional que é só mentira é terrível e nós às vezes estamos ouvindo noticiário e ouve a primeira versão a segunda versão a terceira versão a quarta versão e a gente não tem tempo para ler Bíblia para orar para Deus me enche com teu Espírito Santo eu já não me surpreendo quando eu vejo às vezes uma pessoa que se diz evangélica tomando um monte de cerveja num bar já nem me assusto porque a galera está nivelando por baixo eu já não me assusto mais quando alguém diz assim eu sou evangélico mas assim sai do culto e vai para o motel com a namorada não é a mulher aquele corpo não te pertence eu já não me assusto porque tem gente que está negociando com o pecado achando que é normal ah pastor mas é normal não, não é normal então porque que o senhor gostando de mim uma graça graça e aqui no púlpito eu estou te falando agora a verdade essa igreja nunca deixará de ter graça por ninguém aqui é o lugar de gente estragada pode vir mas aqui nunca deixará de ser o lugar da verdade porque no seu tempo do jeito que você entender dependendo do que você quer viver com Deus a verdade te liberta conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a verdade tem nome o nome dele é Jesus amém pode vir aqui para o teclado queridos porque que eles não abandonaram essa vida em quarto lugar porque eles entenderam que viver o que Cristo viveu é algo natural para qualquer discípulo fiel viver o que Cristo viveu é natural é natural deixa eu te falar Cristo apanhou Cristo sofreu Cristo teve cusparada na cara Cristo foi humilhado xingado e você vai ficar só comendo bife com batata frita coca cola e televisão camarote não eles entenderam que a vida do cristão tem que ter sacrifício por que que a gente não mudou a cidade ainda porque a gente não quer sacrificar a hora que a gente quiser sacrificar vai mudar a cidade a hora que a gente quiser sacrificar o nosso tempo sacrificar o nosso dinheiro sacrificar o nosso carro sacrificar o nosso tapete bonito da sala a hora que a gente decidir sacrificar nós vamos mudar a cidade que cada um de nós vai mudar a vida de alguém e essa pessoa vai mudar a vida do outro e o evangelho vai prosperar e as famílias vão se unir e os filhos vão se arrepender e vão pedir perdão aos seus pais e os maridos vão se arrepender e as mulheres vão se arrepender e a paz vai reinar a gente precisa entender isso não tem outro jeito da gente viver o evangelho a não ser com sacrifício eles entenderam não vamos abrir mão dessa vida porque é a vida de Cristo ele sofreu quem sou eu para não sofrer nada em quinto lugar por que que eles não saíram dessa porque descobriram que nenhum risco pelo evangelho é tão perigoso quanto viver fora da essência do evangelho vou repetir eles não saíram dessa porque eles descobriram que nenhum risco pelo evangelho é tão perigoso quanto viver fora da essência do evangelho meus amados versículo 28 diz uma coisa muito forte diz assim não tenho medo dos que matam o corpo mas não podem matar a alma antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno às vezes a gente está preocupado com uma conta para pagar está preocupado com um problema do trabalho está preocupado com uma situação social está preocupado com o rumo da economia e às vezes a gente está pouco preocupado com a nossa vida espiritual tua nota de 0 a 10 já foi 8 já está em 5 e você não acordou você já está em recuperação mais um pouco está reprovado direto você vai ser uma vida sem sal sem luz e a gente não está tentando às vezes para isso a gente está preocupado com aquilo que a gente tem de necessidade e a gente esquece que a maior necessidade na gente é Deus é intimidade com Ele é descobrir o seguinte que pior do que viver algum risco nessa vida muito pior que ter risco pelo Evangelho é ficar fora da essência é começar a viver a tangência do Evangelho não a essência não a centralidade sabe por que muita gente se afasta da igreja ah porque quer o pecado não tem muita gente que se afasta da igreja ah porque não quer nada com Deus não não é porque começou a se envolver com algumas coisas de trabalho de lazer de hobby e aí você vai se acostumando com aquilo e vai distanciando da obra de Deus do fervor na igreja do trabalho para o Senhor já não quer liderar a célula já não quer discipular ninguém ah eu estou muito envolvido é minha casa de Angra é minha casa de Cabo Frio é minha casa na Serra ah é o meu projeto aqui é a minha empresa ah é a minha pós-graduação é o meu doutorado então você vai se distanciando do reino de Deus da centralidade da fé porque você vai se acostumando com outras coisas priorizando outras coisas quando você vê você está tão longe que o caminho de volta é longo tem algumas pessoas que se afastaram do reino não é por maldade é porque perderam a afinidade em sexto e último lugar sabe porque eles não abandonaram esse ritmo de vida porque perceberam que o Deus zeloso nunca os abandonaria olha o que diz o verso 29 eles perceberam que esse Deus zeloso nunca os abandonaria eles falaram ó a gente pode perder tudo mas se Deus estiver com a gente a gente tem chance e se a gente tiver tudo e Deus não estiver com a gente a gente está perdido olha o que vai dizer o versículo 29 diz assim não se vendem dois pardais por uma moedinha contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados eles falaram Deus sabe de cada filho de cabelo que nasceu na minha cabeça ele sabe a cor dos meus olhos ele sabe das minhas dores ele sabe dos meus pecados que eu não contei para ninguém aqueles escondidos que eu tenho até vergonha de lembrar ele sabe os meus temores ele sabe as coisas que eu morro de medo que aconteça ele me conhece ele me conhece por dentro e por fora ele me conhece de cima a baixo e ele me ama do jeito que eu sou esse Deus é maravilhoso nós não vamos sair dessa não porque com ele a gente pode ir para qualquer uma foi o que o Paulo disse o apóstolo Paulo disse posso todas as coisas o que? naquele que me fortalece ele não disse posso todas as coisas na minha força no meu vigor mas eu posso naquele 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 que me fortalece meus amados irmãos uma vez eu tive um problema com a companhia aérea e a companhia aérea aprontou comigo numa viagem estava eu minha mulher meus filhos e uma senhora de 80 anos e não tinha hotel para a gente ficou a gente pelo caminho cancelou o voo foi horrível eu estava com um problema contra essa essa empresa e aí eu conheci uma pessoa aqui na igreja comentei com ele comentei por acaso por acaso não por provisão de Deus ele falou assim eu conheço o administrador da América Latina dessa empresa manda um e-mail para mim contando tudo eu mandei o administrador da América Latina naquela empresa mandou me dar cinco passagens aéreas e nós somos podia ter sido de primeira classe mas não foi não e nós somos para os Estados Unidos e de volta com aquelas passagens sem eu precisar entrar na justiça sem gastar dinheiro nenhum com o advogado sem nada um dia eu estava com um problema numa moto que eu vendi e eu preenchi errado e eu ia ter que ir a Minas para resolver se não ia demorar muito tempo porque o trâmite em Minas era complicado e eu tinha vendido para um camelô lá da Penha que tinha sido bandido e ele tinha sido bandido o Paulo o Paulo deve ser servo do Senhor hoje e o Paulo eu vendia a moto para ele e aí agora ele não conseguia botar o nome dele no nome dele e toda vez que ele estava com a moto a polícia parava ele ele falou meu irmão estou quase preso aqui como é que vai ficar aí eu fui com o Paulo lá no Detran já contei isso aqui na igreja cheguei no Detran subi lá na sala do diretor cheguei lá para a secretária e falei assim eu queria falar com o diretor do Detran eu tinha acabado de chegar no Rio e não conhecia ninguém aqui eu preciso falar com o diretor do Detran ele falou meu senhor tem que marcar não ele vai me atender fala com ele lá que é o Josué nem minha mulher sabia quem era eu quanto mais ele o Josué aí eu falei e aí eram três secretários num setor só e eu fiquei com o Paulo ali amenizando com o Paulo que o Paulo estava nervoso já eu conversando ali e eu não saia do lado senhor ele não vai te atender tem que ir embora ele não está aí não eu falei olha senhor eu não saio daqui eu só saio daqui com ele porque eu tenho um problema muito sério esse moço está deixando de trabalhar por causa disso e ele está quase preso por causa disso e daqui a pouco eu também vou ter problema por causa disso e eu preciso falar com ele eu fiquei quase uma hora em pé ali e elas queriam conversar e não podiam conversar porque eu estava ouvindo tudo lá para a sala ela falou assim me dá o seu documento aí moço eu dei o documento na mão dela ela foi lá dentro voltou falou pode ir lá no cartório está resolvido eu falei mas o diretor chegou é chegou está resolvido já assinou o homem não me conhecia nunca falei com ele ninguém me indicou para ele nada simplesmente o homem recebeu um papel que a secretária levou para ficar livre de mim canetou e resolveu o meu problema uma vez eu estava sabe aonde eu estava lá não sei na cidade porque eu estava estudando para concurso público e eu estava querendo resolver minha vida logo falei vou passar no concurso público ganhar um dinheirão e quando eu ganhar esse dinheirão eu vou montar uma empresa que eu sabia que eu não ia viver como empregado desculpa cada um tem o seu caminho aí eu sabia eu só não sabia que eu ia ser pastor isso aí eu não sabia isso eu estava tentando evitar mas aí eu estava lá para passar no concurso público e eu tinha um Scott XR3 pensa no cara marrendo olha aí jovem com XR3 teto solar e eu parei meu XR3 embaixo do prédio e aí eu subi para a aula 8 horas da manhã eu ficava de 8 da manhã até 7 da noite estudando todo sábado para o concurso público se você quer alguma coisa na vida tem a determinação meu filho e aí na hora do almoço eu desci quando eu desci o meu XR3 ali embaixo eu garoto novo todo empolgado com o XR3 os pombos tinham lambrecado tudo mas pensa num tiro alvo mesmo pá 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 eu fui lá pedi um balde olha só menina fogo eu fui lá pedi um balde o cara do prédio o zelador pedi um balde pedi um pano fui lá e lavei meu carro na hora do intervalo tirei eu falei vai queimar a pintura do meu XR3 menino de 22 anos 21 anos não queria perder não falei vou lavar aí eu peguei o carro e botei em outra posição e subi que já era ia começar a aula de novo quando eu acabei de chegar lá em cima o zelador vai lá na sala de aula chega lá em cima e fala assim cara tu tem maior sorte falei por que maior sorte? caiu uma chave de fenda desse tamanho enorme lá do terraço o cara estava parafusando caiu de ponta aonde estava o teu carro bateu do chão com tanta força se tivesse alguém ali matava bateu no chão e ela foi girando entrou pela portaria bateu na parede e fez um furo na parede eu desci lá para ver cheguei lá um buraco na parede a chave de fenda era desse tamanho sabe aquela grandona? enorme aí você fala para mim assim ué pastor está contando que Deus te abençoou com futilidade? não você não entendeu naquela hora que o Espírito Santo falou comigo foi se eu cuido de uma porcaria de um teto solar de um carro eu não vou cuidar da sua vida? se eu cuido de uma coisa boba que você tem eu não vou cuidar da sua vida do seu futuro do seu sucesso e da sua família? será que porque você está passando por um momento difícil você vai duvidar de mim? eu cuidei dessa porquena desse carro que depois foi roubar por um ladrão também não levar nada quebrado né coitado eu estou cuidando do teu carro de uma coisa financeira boba você acha que eu não vou cuidar da tua história? querido eles entenderam que esse Deus é aquele que está com a gente sempre em tudo que muda a nossa história é esse Deus que quer dominar a sua vida hoje é esse Deus que você tem que se sacrificar por Ele se envolver com Ele trabalhar para Ele e não contar historinha dar desculpinha para não viver tudo que Ele planejou para você